Fala galera, Livelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal, se você é neto, já se inscreva, já deixa seu like, já comenta, já compartilha, vamos trocar aquela ideia básica né galera, hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, simples, uma coisa bem tranquila que eu tava mexendo aqui no meu golzinho né, tava aí eu ia começar a lavar ele aqui, aí eu vi aqui, eu lembro que no vídeo anterior eu falei pra vocês quando eu lavo, eu também lavo aqui a gradinha né, vou explicar pra vocês como que é fácil tirar essa grade aqui do golzinho, vocês vão conseguir ver bem certinho ó, aqui tá quebrado na verdade né, mas em todos os encaixes ele tem esse suportinho aqui, é muito simples de tirar, você só tira ele aqui pra baixo um pouquinho, puxa um pouquinho pra trás tá, e vai sacar aqui a gradinha, na parte de baixo aqui ó, por dentro né, ele também é encaixado, então é muito simples, você tira ele aqui ó, você força ele pra sair um pouquinho pra fora ó, e você vai tirando, eu não sei se uma mão eu vou conseguir tirar ó, tirei já ó, tão simples que é ó, você só baixa ele aqui o suportinho né, você tira e você saca ele, se você ver agora por aqui ó, ele tem o suportinho pra prender ali, ver como tá bem sujo né, hoje vou dar uma limpada nela aqui na parte de dentro também ó, você saca ela aqui ó, tranquila, com a mão é difícil, mas eu já tiro aqui pra vocês verem ó, consegui tirar, tá aqui então ó, a gradinha, beleza então, valeu galera, falou, até mais, tchau tchau